Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. População idosa sofre com desrespeito nos transportes coletivos. Conheça mais sobre o vírus ebola e a febre chikungunya. Conheça a função e a importância dos cartórios. Frota de ônibus em Belém será reforçada neste final de semana. Começa amanhã campanha nacional de vacinação contra paralisia infantil e sarampo. Escritor Paulo Renato Bandeira lança livro Hoje em Belém. E o bate-papo musical com os compositores Ronaldo Silva e Alain Carvalho. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do direito dos idosos. Segundo dados das Nações Unidas, em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais. O que corresponde a 12% da população mundial. A estimativa é de que em 2050 haverá mais idosos no Brasil. E segundo o IBGE, a população idosa é de 23,5 milhões. Nesta reportagem, vamos conhecer o direito dos idosos e saber por que eles são tão desrespeitados. E entre as principais causas está os transportes coletivos. Idoso é aquele com 60 anos ou mais. No Brasil, segundo o IBGE, 20 milhões estão nessa faixa etária. São pessoas que após uma vida inteira, ao envelhecer, recebem direitos especiais. A moça que estava no caixa, ela me deu preferência, apesar de que as pessoas que já estavam lá acharam ruim. Eu acho que a pessoa tem que ter os seus direitos. Os direitos dos idosos foram assegurados no país em 1988. Porém, em 2003, foram reafirmados e aprimorados no Estatuto do Idoso. É bem verdade que nem sempre a sociedade respeita esses direitos que são de lei. Mas o idoso deve exigir seus direitos e a sociedade deve se reeducar para isso. Se estivermos dentro da relação de consumo, como nos assentos dos ônibus, como nos bancos, o idoso deve procurar o PROCON. Se estivermos dentro de uma relação processual, o idoso deve, para garantir os seus direitos, procurar a corrigedoria. Enfim, dependendo da relação que ele tem em prioridade, isso não é favor algum. Isto é uma descompensação da lei para igualar aqueles que são desiguais. Senão, tudo para o idoso vai ser mais difícil. No dia a dia, eles tentam usufruir desses direitos, mas sofrem dificuldades. Todo mundo vai ficar velho, então as pessoas têm que ter conscientização para agir desse jeito, sabendo que um dia vai ficar velho também. A falta de respeito no transporte coletivo é a principal reclamação. No transporte coletivo urbano, a gratuidade dos idosos é prevista por lei, tanto no transporte urbano quanto intermunicipal. No aspecto interestadual, eles têm direito a 10% das vagas reservadas. Seu Haroldo tem 76 anos, utiliza ônibus pelo menos 4 vezes ao dia e sabe do problema. Às vezes a gente faz sinal, o ônibus não para, certo? Às vezes a gente tem que tomar um ônibus no meio da rua ou saltar, isso é perigoso para o idoso. Embora o avanço na legislação, o advogado diz que é preciso conscientização. Quanto mais refinada forem as relações dentro da sociedade, melhor para todos nós, melhor a sociedade em que vivemos, mais felizes seremos, mas infelizmente ainda temos algumas culturas que depõem contra nós mesmos. Ainda não respeitamos na integralidade o direito dos idosos, ainda fazemos coisas que sabemos que está errada, mas mesmo sabendo, nós fazemos. Ora, isso denota que a gente ainda tem muito que evoluir em termos de cultura. Entre uma dificuldade e outra, eles vão seguindo no aguardo de dias melhores. E por falar em transporte coletivo, hoje os motoristas e cobradores de ônibus de Santarém, no oeste do Pará, farão uma paralisação durante duas horas. Eles reivindicam melhorias salariais para a categoria. A paralisação será feita como uma manifestação no centro da cidade para chamar a atenção dos usuários e empresários do transporte coletivo. E segundo os rodoviários, a categoria está há dois anos sem reajuste. Outras paralisações estão previstas na próxima terça-feira, dia 11, e no dia 23 deste mês. Neste sábado acontecem mais duas edições da Feira do Pescado no Pará. Uma será em Belém e a outra no município de Marituba. A expectativa da Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura, organizadora da feira, é que sejam vendidas cerca de 20 toneladas de pescado. A feira tem como objetivo garantir o acesso da população ao peixe de qualidade e a baixo custo. Podem ser encontradas espécies como xarel, pescada branca, dourada e tainha, com o preço até 40% menor que nas feiras e supermercados da cidade. E em Belém, a Feira do Pescado será realizada no pátio do Santuário de Fátima, na Avenida Duque de Caxias. E em Marituba, o pescado será vendido na sede da Emater, na BR-316. O horário das feiras será das 8 da manhã, aliás, é, às 8 da manhã até as 2 horas da tarde. E agora vamos falar de saúde. O estado do Pará já tem 8 casos confirmados da febre chikungunya e de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Nenhum dos casos foi originado no estado. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Aqui no estado foram confirmados 8 casos de febre de chikungunya. E para falar sobre essa doença, está aqui ao meu lado a Socorro Azevedo, ela é médica e pesquisadora. Doutora, primeiro, o que é essa doença? A febre de chikungunya é uma doença que é causada por um vírus também, o vírus chamado chikungunya, que é um vírus muito semelhante a um que nós já conhecemos aqui na região amazônica, que é o vírus maiaro. Quais são os sintomas? Tem algum sintoma que se assemelha a uma outra doença? Então, nos primeiros dias, como todo quadro viral, né, virose, ele se assemelha a outras doenças e pode se confundir, por exemplo, com o dengue, né? Onde, inicialmente, o paciente vai ter dor, febre e pode ter outros sintomas específicos, como dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite. Porém, o que chama a atenção no chikungunya é a dor intensa que ocorre nas articulações, nas juntas e também, ocasionalmente, pode ocorrer, em mais de 50% dos casos, ocorre o aparecimento de manchas, de exantema, como também ocorre no dengue. E como é feito o diagnóstico dessa doença? Então, primeiramente, há que se haver a suspeita do caso. Para isso, existe, né, está amplamente divulgada pelo Ministério da Saúde, quais são os casos que se enquadram na suspeita. É todo o caso que está vindo de uma área onde já há transmissão desse vírus estabelecida, que aqui nas Américas nós já temos, né, alguns países e no Brasil também, nós já temos casos autóctones na Bahia, no Amapá, em Minas e Mato Grosso do Sul. Então, pessoas oriundas desses locais, de fora ou de dentro do país, dessas localidades que eu mencionei, que apresentem febre há pelo menos uma semana e que apresentem dor articular ou qualquer outro sintoma específico, devem procurar o atendimento, porque pode ser um caso provável de chikungunya. Agora, são oito casos confirmados aqui no Estado. É um número alto para uma região que não tem esse vírus, né? Então, o que ocorre? Todos esses oito casos, como eu disse, são casos ditos importados. O que isso significa dizer? Que essas pessoas estavam aqui no momento da detecção, né, do diagnóstico, sendo ou não paraenses, mas que adquiriram infecção num outro local, não aqui no Estado. E por que isso ocorre? Por conta do nosso fluxo, né, o trânsito, principalmente o aéreo, né? E nós tivemos agora uma situação bem peculiar, que foi o nosso Sírio, né, onde muitas pessoas estiveram na região. Então, isso tudo propicia esse fluxo de pessoas, propicia que a gente detecte aqui na região casos, até o momento que adquiriram em outros locais, não aqui no Estado, por enquanto. Agora, essa é uma doença grave, como é o tratamento dela? Então, o tratamento dessa doença, como para a grande maioria das outras viroses, é de suporte, que a gente chama, né? Deve-se tratar a febre e a dor, principalmente, né? Há que se tomaram cuidado de afastar a possibilidade de ser dengue, porque algumas medicações são contraindicadas na suspeita de dengue, principalmente os derivados e o próprio AS, e ainda os anti-inflamatórios. E depois deve-se acompanhar o caso, principalmente aqueles que tenderem a persistir com esses sintomas, principalmente os articulares. Muito obrigada, doutora, por suas informações. Nós acabamos de conversar com a médica e pesquisadora Socorro Azevedo. É importante, então, ficar atento aos sintomas dessa doença. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de saúde, houve uma redução de 65% dos casos de dengue no Pará em relação ao ano passado. De janeiro, aliás, de janeiro a 6 de novembro deste ano, foram confirmados 2.600 casos de dengue. No mesmo período de 2013, os números chegavam a 7.500. Os municípios com maior incidência de casos confirmados são para o Apebas, senador José Porfírio, Belém, Oriximiná e Altamira. E agora nós vamos falar do ebola, uma doença causada por um vírus do mesmo nome. Seu principal sintoma é a febre hemorrágica. O vírus é nativo da África, mas tem assustado pessoas de todo o mundo. Carolina Guimarães conversou com a médica e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas Socorro Azevedo. O ebola é uma doença grave. Para explicá-la, está aqui ao meu lado a médica e pesquisadora Socorro Azevedo. Doutora, obrigada por participar aqui conosco. Primeiro, o que é essa doença? A doença pelo vírus ebola é uma doença, como o próprio nome diz, causada por um vírus, o vírus ebola, que é um filovírus que contém outros vírus dentro dessa classificação, que são conhecidos por terem, são vírus que causam uma alteração extremamente importante e grave no paciente infectado e que leva, na grande maioria dos casos, para o óbito, para a morte. Em torno de 60 a 70% dos casos infectados evoluem para o óbito. Como as pessoas podem identificar essa doença? O critério para a suspeita da doença é um paciente que venha desses locais ou que tenha tido contato com pessoas suspeitas ou confirmadas da doença que apresente febre, enjoo, vômito e algum sintoma hemorrágico e que tenha vindo oriundo desses locais há pelo menos 21 dias. Esse é o critério. Agora, como é feita essa transmissão dessa doença? Então, a transmissão da doença, ela ocorre através do contato com os fluidos corpóreos do paciente infectado. Lágrimas, suor, vômitos, o próprio sangue, né? Então, medidas de contenção devem ser tomadas para o caso no suspeito quanto ao isolamento e a manipulação adequada desse paciente para que não ocorra nenhum tipo de contato com esses fluidos corporais. O risco de contaminação é muito grande, né? Porque fluidos, são todos os fluidos praticamente. Então, por conta disso é que existe todo um protocolo de cuidado, de biossegurança mesmo, para que ocorra manipulação, quer do paciente, quer da amostra dele, para transporte ou para diagnóstico. São medidas que estão muito bem estabelecidas a nível mundial e que são reconhecidamente de nível de bissegurança do tipo 4, né? Onde há todo um protocolo recomendado que deve ser seguido estritamente na manipulação desses doentes. Para essa é uma doença grave, como é feito o tratamento para que a pessoa consiga se melhorar? Então, para esse agente viral não existe uma droga, um medicamento específico. As medidas para o tratamento são conhecidas como medidas de suporte. E o que são isso? São aquelas medidas que tentam manter o suporte de vida do paciente, né? Hidratação, suporte volêmico, transfusão, enfim, todas as medidas necessárias, a nível intensivo, inclusive, para manter o paciente vivo, né? Suporte de vida mesmo. Doutora Socorro, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de economia. Segundo o levantamento da empresa de consultoria do Serasa, mais de 24% dos brasileiros ficaram endividados no primeiro semestre deste ano. E de acordo com a empresa responsável pela pesquisa, esses números equivalem a 35 milhões de pessoas. O mapeamento foi realizado pela primeira vez este ano e levou em consideração dívidas acima de 200 reais e atrasadas a mais de 90 dias. O levantamento foi feito em todos os municípios brasileiros, com população superior a mil habitantes. A região brasileira que mais concentrou inadimplentes foi a região norte, atingindo 31% da população, seguida pelo centro-oeste, com 26%. Os jovens e adultos de áreas periféricas representam 23% dos inadimplentes, enquanto os trabalhadores das áreas urbanas ficaram com 17% dos devedores do país. E estudos do Diese Pará mostram que em outubro a cesta básica do paraense custou 298,64 reais, quase o mesmo valor do mês de setembro. Mesmo com o pequeno recuo, alguns produtos continuam apresentando elevação de preço, como a carne bovina, o leite, o café e a manteiga. No mês de outubro, as maiores quedas de preços ocorreram com óleo de cozinha, feijão, açúcar e banana. Alguns produtos apresentaram aumento de preços, o leite, a manteiga e café. A pesquisa da cesta básica mostra que, para comprar os 12 itens básicos da cesta, o trabalhador paraense comprometeu cerca de 45% do salário mínimo. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na capital do Acre, em Rio Branco, o dia poderá ser encoberto e com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima 33. Em Paragominas, no estado do Pará, o sol aparecerá entre nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima 35 graus. E em Jiparaná, no estado de Rondônia, o final de semana será fechado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 27 e a máxima de 34 graus. E agora nós vamos falar de combate ao crime organizado. 436 pessoas foram presas durante a Operação Brasil Integrado. A ação é de combate ao crime e foi realizada em 20 estados. As prisões ocorreram em dois dias de operação. Foram mobilizados 20 mil profissionais nos nove estados do Nordeste e 11 estados na região de fronteiras do país. A operação conta com o apoio das Secretarias de Segurança Públicas Estaduais, Polícia Militar, Federal, Civil e Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e IBAMA. As forças de segurança também apreenderam cerca de 5 toneladas de drogas, 427 veículos e quase 2 mil unidades de munição. Segundo o Ministério da Justiça, foram recuperados 141 veículos furtados ou roubados e cumpridos 221 mandados de busca, apreensão e prisão. Você sabe quais as funções ou atribuições dos cartórios? Possivelmente você já recorreu aos serviços de registros. Saiba mais sobre a função e a importância dos cartórios nesta reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva. Os cartórios são organizações que prestam serviços técnicos e administrativos destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Os cartórios têm um papel de extrema relevância em nossas condições de vida, de sociedade, porque somos nós que damos validade jurídica e eficácia nos negócios. Os cartórios aqui no Pará são fiscalizados pela Corregedoria do Estado. Eles têm diferentes funções e todas elas visam dar segurança jurídica às pessoas. Todas as pessoas que fazem os seus negócios, eles trazem para o cartório, dá aquela garantia para registrar, para avaler contra terceiros. Aí diz, está em cartório, e nós possamos comprovar que aquilo é verdadeiro. São muitos os serviços oferecidos pelos cartórios. O mais importante deles é o que garante cidadania, a certidão de nascimento. Os cartórios, nossas funções são reguladas pela Lei nº 8.935, de 1994. Então, existem os cartórios de registro civil, que faz nascimento, que faz casamento e o óbito. Temos pessoa jurídica e títulos e documentos, todas aquelas entidades ou associações que não são comerciais, mas que têm uma sociedade de profissionais, de professores, de advogados, o registro sempre é em pessoa jurídica, em cartório. E o títulos e documentos é um tipo de registro que, além de fazer notificações, estas judiciais que têm a mesma força da notificação judicial, ele registra os documentos que você quer que possa valer contra terceiros. ele tem aquela força, você faz um contrato de garantia com alguma coisa que não seja hipotecária, de uma garantia de um carro, de uma garantia de um valor em dinheiro, de uma garantia de uma safra, e você quer que aquilo seja respaldado e garanta o seu direito, você tem que levar para o registro de títulos e documentos, e ele vale contra terceiro. Se por acaso acontecer alguma coisa de, não, não foi assim, apresenta o seu documento registrado e ele com certeza vai fazer valer os seus direitos. E agora vamos falar de educação. Neste final de semana serão realizadas provas do Enem e para facilitar o deslocamento dos estudantes, a CEMOB reforçará a frota de ônibus aqui na capital paraense. Carolina Guimarães tem mais informações. As linhas de ônibus terão 75% de sua frota nas ruas, o que significa cerca de 1.500 veículos. Agentes da CEMOB também farão rondas constantes para garantir o fluxo do trânsito nos principais corredores da cidade. Também haverá alteração no horário das linhas de ônibus que será prolongado. Confira. Nas avenidas Governador José Malchere e Alcindo Cacela acontecerá a aplicação de provas especiais até às 11 horas da noite. Por conta desse horário, os ônibus circularão até mais tarde. Algumas linhas serão desviadas a partir das 14h30 no entorno da Praça Amazonas devido à interdição de ruas na área para a realização do projeto SESI Bonecos, também nos dias 8 e 9 de novembro. As linhas que operam na Avenida 16 de novembro desviarão para a Rua Cesário Alvim, em seguida pela Travessa Bom Jardim, Rua dos Tamóios e depois seguem a Rota Normal. E você acompanha ainda nesta edição. Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil e sarampo. Escritor Paulo Renato Bandeira lança livro Hoje em Belém e o bate-papo musical com os compositores Ronaldo Silva e Alain Carvalho, que lançam o CD Folhas de Belém. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de vacinação. Amanhã é o dia D da campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Aqui no Pará, a meta é vacinar cerca de 640 mil crianças contra essas duas doenças e 570 contra o sarampo. O lançamento da campanha será feito na Praça Batista Campos, aqui em Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. Amanhã é o dia nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Para falar sobre essa campanha, está aqui ao meu lado a Nazaré Ataíde, que é coordenadora municipal de imunização da SESMA. Nazaré, muito obrigada por conversar conosco. A campanha acontece amanhã em todo o Brasil, mas começa por Fortaleza. Na verdade, é um compromisso nacional, são duas campanhas anuais de vacinação, no caso a polianual, a poliomielite, e o sarampo é aquilo que a gente chama de campanha de seguimento do sarampo, para corrigir alguns problemas operacionais que possam acontecer em campanhas anteriores. Mas o foco maior é por conta de que 12 estados brasileiros estão com casos de sarampo, que a gente fala assim, sarampo importado. A campanha começa dia 8 de novembro e acontece até o dia 28 de novembro. São duas datas de campanha nacional. São duas datas de campanha nacional. Amanhã é dia 8 e o segundo dia D, que a gente chama de dia de mobilização nacional, será no dia 22, onde também é um sábado e nós vamos ofertar um número significativo de postos, provavelmente mais do que 300 postos do município de Belém. Inclusive, tanto na primeira etapa do dia 8, quanto na segunda etapa, no dia 22, nós vamos fazer a vacinação de ilhas, dos arredores de Belém. Nesse dia D, se já existem os postos de vacinação, eles se multiplicam. Como é que está esse preparativo? As vacinas já estão nesses postos? Já foi feita toda uma preparação de campanha, começando com as reuniões, com os treinamentos. Semana anterior nós fizemos isso. Hoje, nós já vamos fazer a distribuição de vacinas para os postos de Belém. Com certeza, amanhã, a partir de 8 horas, toda a estrutura para receber a população de Belém dessa faixa etária já está preparada. É de 8 horas da manhã até que horas? 8 às 17 horas. Agora é importante ressaltar para as mães, para os pais, que mesmo a poliomielite, por exemplo, sendo erradicada aqui no país, é importante vacinar, é importante prevenir. É importante que essas mães continuem vacinando os seus filhos, por conta de que a poliomielite ainda não foi erradicada no mundo, principalmente nos países do Oriente Médio. Então, é preciso continuar mantendo esta vacinação. Azaray, muito obrigada por suas informações. Eu é que agradeço e convoca a população de Belém a partir de 8 horas, os pais, as mamães, os avós, que levem suas crianças nos postos de vacinação, que o Zé Gotia está esperando para oferecer mais essa proteção. O importante é que todos sejam vacinados. Muito obrigada, Azaray. Então, está aí feito o convite para as mães, para os responsáveis das crianças vacinarem seus filhos. É amanhã, dia 8 de novembro, de 8, às 17 horas. É só procurar o posto mais próximo da sua casa. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Hoje é o prazo final para o pagamento sem multa do licenciamento para mais de 33 mil veículos registrados aqui no Estado do Pará, com placas terminadas 79, 89 e 99. Os condutores que ainda não receberam o boleto para realizar o pagamento podem emitir o documento no site do Detran. Os motoristas flagrados com o licenciamento vencido também receberão multa, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E agora nós vamos falar de literatura. O escritor Paulo Renato Bandeira vai lançar hoje mais um livro. A capa da obra traz uma homenagem aos imortais da Academia Aparência de Letras. Patrícia Nascimento conversou com o autor sobre a nova obra. Marcos, o livro Borboletas surgiu a partir da reunião de 70 palavras que contém as vogais, todas as vogais da língua portuguesa. E foi escrito pelo escritor paraense e jornalista Paulo Renato Bandeira, que está aqui conosco e vai justamente falar sobre esse processo de construção desse livro. Muito obrigada pela sua entrevista. Como é que foi a ideia, como surgiu a ideia de construir o Borboletas? Começou inicialmente com o namoro, ainda na época do meu livro anterior, Certezas do Quase Ontem, quando eu escrevi determinada crônica sem a vogal A, me relacionando ao amor. Então, eu escrevi sobre amor sem usar saudade, afeto, afago, nem uma palavra que tivesse a vogal A. A concepção ou a percepção de que isso poderia ter algo elástico nesse assunto foi o que me levou a fazer uma pesquisa onde eu encontrei 70 palavras da língua portuguesa contendo todas as vogais, inclusive nomes próprios, como Aurelio. Isso demonstra que o fazer literário é bem trabalhoso, não é? Muito trabalho e, ao mesmo tempo, ele também é de uma parceria muito grande com o prazer. O trabalho e o prazer de você se envolver com a palavra é deveras maravilhoso. Eu sempre penso muito sobre as questões da palavra, embora o meu amigo e poeta Tiago de Mello sempre aconselhe uma coisa. Ele diz que a palavra, nós não devemos nos preocupar tanto com a palavra, porque a palavra só é palavra quando o sopro parte do coração. Agora, nesse trabalho, você fez homenagens a escritores brasileiros consagrados da literatura brasileira e também a escritores aqui da nossa região, membros da Academia Paraense de Letras e também da Academia Paraense de Jornalismo. Gostaria que você falasse sobre essas homenagens. A priori, eu pensei em homenagear alguns escritores que eu gosto muito, como a Clarice Lispector, a Lígia Fagundi Teles, o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, o filho dele, Luiz Fernando Veríssimo. A partir dessa ideia, me veio uma outra ideia que veio completar com aquilo que eu acredito que tenha sido o melhor. Aproveitei para homenagear todos os integrantes da Academia Paraense de Letras e também da Academia Paraense de Jornalismo, da qual eu faço parte. Inclusive, tenho muita honra de ter o meu assento número 27, assento este que antes pertencia a um dos mais renomados escritores paraenses, que foi o Benedito Monteiro. Agora, o Borboletras é um livro de crônicas que foi construído a partir de toda uma técnica literária na busca dessas palavras, com todas as vogais, e também faz um retrato, traduz o nosso cotidiano, o cotidiano de Belém. Não somente de Belém, eu diria o cotidiano humano, daquele reflexo que fica impresso entre o espírito e a alma. E o nosso corpo é apenas um condutor, é apenas um veículo dessas emoções que elas se registram e, às vezes, ficam solidificadas dentro de uma estrutura, não somente do pensamento, mas da atitude daquilo que se prende. Todo dia, nós temos na nossa vida, através de Deus, uma nova proposta. Mas é uma proposta que ela se renova, pelo seu conteúdo da eficácia, de melhor ver o mundo, de melhor sentir o mundo. Muito obrigada pela sua entrevista. Fica então a dica para você, hoje à noite, o lançamento do livro Borboletras, aqui em Belém. Marcos, é com você. E agora da literatura para a música, foram prorrogadas, até o dia 13 de novembro, as inscrições para a segunda edição do Festival de Música do Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará. A mudança do prazo ocorreu a pedido de candidatos que estavam com dificuldades para concluir a inscrição. O festival tem como objetivo estimular a criação musical na região e dar oportunidade a novos compositores, músicos e intérpretes. As inscrições são realizadas na Sala Cultural do Teatro Vitória e na Biblioteca Municipal Paulo Rodrigues dos Santos ou no site da Prefeitura. A final do festival será dia 13 de dezembro. Na noite de hoje, no Sesc Boulevard, acontece o show de 18 anos da união de Deise Adário e Ziza Padilha, na Música e no Amor. O show, nomeado de bodas de turquesa, inicia a partir das 18 horas com entrada franca. Com diversos espetáculos, o festival SESI Bonecos do Mundo traz a Belém grupos nacionais e internacionais de manipulação de personagens. O espetáculo acontece amanhã e domingo na Praça Amazonas, a partir das 7 horas da noite. A entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone, 3212-5525. De volta a Belém, a nona mostra de cinema de direitos humanos do Hemisfério Sul, que acontece até a segunda-feira no Cine Líbero Luchardo, com entrada franca. Ao todo, serão exibidos 41 filmes. As sessões iniciam a partir das 2 da tarde e seguem até as 20 horas. E ainda falando de arte, com canções inspiradas nas Folias de Santos da Amazônia, os compositores Ronaldo Silva e Alain Carvalho lançam o CD Folias de Belém. Eles são os convidados do nosso bate-papo musical de hoje. O nosso bate-papo desta sexta-feira está no ritmo das festividades que homenageiam os santos em todo o estado do Pará. Eu estou na companhia de Alain Carvalho e Ronaldo Silva, que vão contar hoje um pouco da história de um CD novo, um CD experimental chamado Folias de Belém. Que CD é esse, Ronaldo? Olha, esse CD, vou falar uma coisa para vocês. É uma alegria muito grande para nós, porque esse trabalho é um trabalho feito a muitas mãos. E esse mergulho para dentro dessa cena da religiosidade popular nos deu a oportunidade de valorizar mais esse legado tão vasto e tão profundo que nós temos na região. Então, nós concluímos um CD que vem trazendo e vem contando a história, uma história iniciada há muitos anos atrás com os reis magos. A história das folias é a história da peregrinação dos reis magos, seguindo a estrela do Oriente para encontrar Jesus, para ver onde Jesus tinha nascido. E a colonização brasileira fortaleceu isso no nosso continente, trouxe para cá essa história. E como muitas matrizes tradicionais, muitas pessoas do nosso povo não têm acesso, as rádios não tocam, a gente é muito distante disso ainda. Então, a nossa contribuição, nós acreditamos que essas matrizes tradicionais e esta cena tradicional e a cena contemporânea, elas são a nossa ferramenta de trabalho. E nós nos debruçamos há uns seis, sete, oito anos sobre as folias. A nossa referência maior, o nosso contato mais próximo está com Cachoeira do Arari. Com a festividade de São Sebastião e com a folia de São Benedito, lá de Bragança. Então, essa proximidade nos auxiliou muito, né, Alan, para construir as letras, fazer as melodias e, fundamentalmente, linkar isso com esse trabalho de 27 anos do Arraial. Então, o que é que nós acabamos fazendo? Procuramos uma certa fidelidade com os instrumentos tradicionais, trouxemos os instrumentos tradicionais, tanto que nós temos rabeca, nós temos bandolim, nós temos caixa de santo, nós temos alfaia, nós temos os instrumentos tradicionais de percussão, os harmônicos e esses instrumentos mais de solo. E estamos juntos com um trabalho que nós iniciamos há uns dois, três anos atrás, já, assim, objetivando dar um desdobramento para o CD. Não é apenas um CD, mas uma caminhada para aprofundar mais ainda essa experiência com a galera do Arraial do Pavulagem. Tem uma galera aqui que aprende todos os cortejos a dançar melhor, a cantar, a tocar os instrumentos. Então, nós estamos com o pessoal da roda. Essa proximidade, então, de fato, proporciona, né, essa descoberta, digamos assim, o fato de CD se experimentar. É verdade, e assim, o legal é que se não houver essa proximidade, acho que não tem como mergulhar no universo para extrair, né, essa ambiência melódica, sonora. Então, para que a coisa fique verdadeiramente verdadeira, né, a gente tem que estar historicamente envolvido com isso, né, Então, é muito legal poder estar, enfim, mirando esse objeto e trazendo para uma linguagem, vamos dizer assim, mais, não acessível, mas, enfim, mais aconchegante, né, para maiores ouvidos, né, para todas as gerações. Então, a gente, inclusive, no CD procurou, a gente, claro, interpreta as músicas, toca, mas a gente chamou vários convidados legais, como a Nazaré Pereira, que fez a música Rainha da Aurora, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, tem o Eu Desfraga, tem a Nana Reis, tem a Mariane, tem a Samilis, né, tem, quem mais, a Luê, enfim, vários músicos. E esse é dele, tem 14 faixas e vai ser divulgado agora em dezembro, no dia 3? Isso, o lançamento está marcadinho já para o dia 3 de dezembro, no Teatro Margarida Esquivazap, às 20 horas, lá no Centur. Muito obrigada, Ronaldo, muito obrigada, Alan, eu gostei muito de conversar com vocês, eu tenho certeza que o disco vai ser um grande sucesso, ouvindo as músicas que eu ouvi, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. O nosso bate-papo musical encerra aqui, nós vamos ficar com um pouquinho mais de Alan e também de Ronaldo, falando um pouquinho, divulgando mais esse trabalho do CD Folias de Belém. O Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana. Quem gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui, pode acessar a nossa página no Facebook ou então entrar no nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br. Nos encontramos novamente na segunda-feira. Até lá! Nesta noite de festa e de lua, estou chegando a folia do Santo Padroeiro de Junho bendito, Glorioso São João milagreiro, estou chegando e cantando alegria, percorrendo os caminhos de luz, para chegar na sua tavera, e louvará Jesus sabato. Nesta noite de festa e de lua, estou chegando a folia do Santo Padroeiro de Junho,